Música Tô indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, implora Julei de chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Deste amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Tô indo embora E agora Tchau Tchau Que homem não chora Mas Lady chora Porque eu amo E você E você não me ama Não pede perdão Não pede perdão Não pede perdão